Olá para você que adora estudar e sabe muito bem o que é da vida. Eu sou o professor Ayres e vou te conduzir nessa aula de física. Nas aulas passadas, nós falamos sobre movimento, falamos sobre quantidade de movimento, falamos sobre velocidade, aceleração, impulso e na aula de hoje nós estudaremos um pouco sobre a queda dos corpos. Então acompanha aí o nosso material. Então aula de hoje nós falaremos sobre queda dos corpos, certo? E eu tenho uma situação problema para você analisar. Então imagina que você e um amigo estão no alto de um prédio de 10 andares. Você com esfera de metal de 2 kg e o seu amigo com a esfera de plástico de 1 kg. Ambas têm o mesmo tamanho. Daí seu amigo lhe propõe um desafio. Quer saber qual esfera, se a dele ou a sua, chegará primeiro à calçada, lá embaixo? Considerando que você e seu amigo abandonaram as esferas ao mesmo tempo, qual chegará primeiro ao solo? A sua ou a de seu amigo ou as duas ao mesmo tempo? E por quê? Então no decorrer da nossa aula de hoje você vai saber qual esfera chega primeiro, ou se as duas, ou se uma só, ou a mais pesada, ou a que tem maior massa. Então você vai saber disso ao longo dessa aula, tá bom? Inicialmente a gente precisa entender qual era a ideia de antigamente sobre a queda dos corpos, tá? Então vamos lá para trás, entender um pouquinho sobre Aristóteles, certo? Para Aristóteles, ele tinha duas situações para o movimento. Uma deles era de causa natural e outra era de causa violenta, certo? Com relação às causas naturais, por que que os corpos caíam, por que que as coisas se moviam, ele pensava o seguinte, que era da natureza do objeto. Então se o objeto estava se movimentando era porque era da natureza dele. E esse movimento estava atrelado aos quatro elementos, terra, água e fogo, certo? E os corpos caíam porque era natural que isso acontecesse. E ele também pensava que o mais pesado caía primeiro, certo? Com relação ao movimento violento, ele era induzido, né? Era um movimento imposto ao objeto, tá? Como puxar ou empurrar, que hoje nós conhecemos como força, né? E também era uma causa extrema com relação a esse movimento. Então, observem que para Aristóteles, ele tinha duas configurações interessantes. Natural e violento para a ação do movimento. Na cabeça de Aristóteles, o estado natural de um corpo é o repouso. Se ele se movimenta, é porque alguma coisa aconteceu aí. Ou é causa natural ou era um efeito violento sobre esse corpo, certo? Então, bem, agora que você já sabe o que pensava Aristóteles sobre o movimento, então, se fosse perguntado a esse pensador grego, sobre aquela situação que a gente viu lá atrás, certo? Qual objeto cairia primeiro, né? De um prédio de 10 andares com a bola de 2 kg ou a bola de 1 kg? O que que Aristóteles responderia? Se você respondeu que Aristóteles responderia que a bola de maior massa cairia primeiro, você está certo. Na cabeça de Aristóteles, a esfera mais pesada, que tinha maior massa, ela cairia antes da esfera que tem menor massa. Então, Aristóteles acreditava que ao abandonar corpos leves e pesados em uma mesma altura, seus tempos de queda seriam diferentes. O corpo mais pesado alcançaria o solo antes dos mais leves, certo? Então, lógico, olha, o nosso astronautinha está dizendo que não é bem assim a situação, tá bom? Mas para isso, lá depois de uns 2 mil anos, a gente entendeu, hoje a gente entende melhor como é que funciona, mas Galileu Galilei, lá em 1500, ele conseguiu entender isso da melhor forma. Então, nós vamos ir mais à frente. A crença nessa afirmação perdurou durante quase 2 mil anos. Isso ocorreu em virtude da nossa intuição, é intuitivo a gente acerar isso. Isso, para a nossa intuição, faz pensar que é natural que o corpo mais pesado ou de maior massa chegue no solo primeiro do que o de menor massa, tá? Então, vamos ver o que que pensava Galileu Galilei com relação a isso. O pensamento de Galileu era diferente do pensamento de Aristóteles, certo? Inclusive, Galileu é considerado o pai da ciência experimental. Ele é o responsável por ter começado a produzir experimentos para poder entender os fenômenos da natureza. Então, esse método experimental era inovador, tá? Porque ele serviu para abandonar a pesquisa de um modo diferente, né? Você observava a pesquisa de um modo diferente, levando a conclusões mais palpáveis porque você fazia a experimentação daquilo. Então, era bem legal, certo? Já Aristóteles considerava que os experimentos não serviam para ajudar em nada, diferente do pensamento de Galileu. Então, olha só, a história conta, inclusive, que Galileu Galilei, ele subiu até a Torre de Pisa, o alto da Torre de Pisa, para demonstrar experimentalmente sua afirmativa de que os corpos cairiam ao mesmo tempo quando abandonados a uma certa altura, né? Independente da sua massa, certo? Então, assim, estudando a queda dos corpos através de sofisticadas técnicas experimentais de medição, Galileu chegou à seguinte conclusão. Abandonados de uma mesma altura, um corpo leve e um corpo pesado caem simultaneamente atingindo o chão no mesmo instante. Você pode fazer esse experimento em casa. Imagina que você tenha uma bola de papel, pegue o papel e amasse, certo? E você pega o papel e deixa ele aberto. Solte os dois, você vai verificar quem cai primeiro. E no segundo experimento, você faz o seguinte, você pega a bola de papel e o outro papel e amassa os dois juntos, formando duas bolinhas de papel. Então, vocês vão soltar essas duas bolinhas e vocês vão verificar qual vai cair ao mesmo tempo no solo. Isso é um experimento para vocês fazerem em casa e é bem interessante. Então, o que o Galileu estava estudando, na verdade, é o que nós conhecemos na física como queda livre, tá? Observe que o ar influencia nos corpos. Então, se eu soltar uma pedra e uma pena, com certeza a pedra vai chegar primeiro ao solo porque a pena sofre influência do ar. Então, o ar influencia mais na pena fazendo com que os dois não cheguem ao mesmo tempo. Mas se eu pegar essa pedrinha e essa pena e colocar em um tubo, tirando o ar completamente desse tubo, o Galileu fez esse experimento, vocês vão observar que os dois chegam, caem ao mesmo tempo se você girar o frasco, né? O Galileu fez isso, ele pegou um tubo de vidro e nesse tubo ele colocou uma pedra e colocou uma pena. E ele, ao girar o tubo para cima e para baixo, ele verificava que o tubo sem um ar, a pedra e a pena caíam ao mesmo tempo, certo? Isso porque não havia influência do ar sobre a pena. Para a gente determinar a queda dos corpos, a gente tem que lembrar das equações da velocidade, certo? Lembrando que o seguinte, na física, a aceleração, quando você está soltando algum corpo, nós chamamos de aceleração da gravidade. Quer dizer, é o quanto a força gravitacional puxa os objetos para baixo, tá bom? E essa aceleração já tem um valor pré-determinado que é 9,8 metros por segundo ao quadrado. Lembrando que a unidade de aceleração é metros por segundo ao quadrado, certo? Nos exercícios é muito comum utilizar esse 9,8 arredondado para 10, para facilitar os cálculos, tá bom? Mas a velocidade da ação, a ação gravitacional, ela é exatamente calculada utilizando 9,8 metros por segundo ao quadrado. Isso significa que o corpo aumenta a sua velocidade 9,8 metros por segundo a cada segundo, certo? Vamos ver melhor essas equações aqui. Então, para a gente determinar, por exemplo, a velocidade, eu poderia utilizar a equação velocidade é igual a aceleração gravitacional vezes o tempo, certo? A velocidade adquirida pelo corpo pode ser calculada por meio do produto entre a gravidade e o tempo de queda, certo? Por isso que é g vezes t. Quando eu quero, por exemplo, saber qual é a altura do objeto, eu posso utilizar essa segunda equação. h é igual a gt ao quadrado sobre 2, certo? É possível perceber que a distância vertical, certo? Está soltando o objeto na linha vertical, na horizontal, certo? Percorrida por um corpo em queda livre é proporcional ao quadrado do tempo. Isso indica que a cada instante o corpo estará caindo em um espaço maior e seu movimento é acelerado, tá? Lembrando que também temos uma terceira equação, que é b ao quadrado é igual a 2gh, e essa equação é derivada da equação de Torricelli. Nós já vimos a equação de Torricelli, inclusive na nossa aula anterior. Lembrando que Torricelli é a ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado, certo? Então, essa equação deriva da equação de Torricelli. Então, preste atenção nessas equações, tá? Não precisa decorar a equação, você só precisa saber a relação entre uma e outra. Uma coisa importante de a gente aprender em Física é saber diferenciar o que é peso e o que é massa. Em Física, peso e massa são coisas diferentes, tá bom? Então, enquanto o peso é uma ação da gravidade sobre os corpos, a massa é o estado da inércia desse corpo. E inércia vocês vão entender um pouco mais a frente quando a gente estiver trabalhando as leis de Newton, tá? Quanto maior a massa do objeto, maior será a inércia sobre ele. Então, pra gente determinar o peso, a gente pega a massa e multiplica pela gravidade, tá bom? Então, olha só, vamos a um exemplo resolvido aí. Uma esfera de 100 kg é abandonada de alto de um prédio de 20 metros de altura e cai em direção ao solo. O problema tá pedindo pra gente determinar o tempo assim que o objeto cai ao chão, levando em consideração que a ação da gravidade, né, o G é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Pra gente resolver esse problema, a gente pode aplicar a equação da altura, que a altura é H, certo? Então, a equação H é igual a GT ao quadrado sobre 2. Quando a gente tá resolvendo o problema dessa natureza, a gente tem que entender que a gente substitui na equação os seus valores corretos. Então, H é a altura, é 20 metros. G é a gravidade, é 10 metros por segundo ao quadrado. E o restante é só resolver a equação simples. Então, olha só, 20 é igual a 10T ao quadrado sobre 2. Eu vou isolar o T ao quadrado. Então, T ao quadrado vai ser 2 vezes 20 sobre 10. T ao quadrado é igual a 4. Eu sei que eu vou tirar a raiz de 4 que vai dar 2. Então, quanto tempo o objeto demora pra cair ao chão? 2 segundos, certo? Então, com os dados fornecidos é fácil a gente resolver o problema, é muito simples. É só aplicar na equação, tá bom? Então, vamos a mais um exercício aqui. Determine qual é a velocidade em que o objeto chega ao chão se o mesmo estiver descrevendo um movimento de queda livre que dura um tempo total de 3 segundos. considere G igual a 10 metros por segundo ao quadrado e expresse sua resposta em km por hora. Então, o problema está querendo saber qual é a velocidade de queda desse corpo assim quando ele chega ao chão. Aí é mais simples, inclusive, a equação. Eu posso aplicar a equação V igual a GT, certo? Eu quero saber qual é a velocidade. Eu já tenho os dois elementos. Eu tenho a gravidade e eu tenho o tempo. A gravidade, o problema está dizendo que é 10. E o tempo, o problema está dizendo que é 3. Então, a velocidade vai ser igual a 10 vezes 3. Então, eu tenho uma velocidade de 30 metros por segundo. Só que observe que o problema está pedido em km por hora. Então, nós vamos lembrar das nossas aulas anteriores como é que a gente faz para transformar metros por segundo para km por hora. Nesse caso, a gente só precisa multiplicar pelo fator 3,6. Então, 30 vezes 3,6 dá 108 km por hora, porque o problema pediu em km por hora, certo? Então, vamos lá. Olha só essa questão que é bem interessante. O martelo de 2 kg é solto na superfície da Terra e, posteriormente, solto na Lua, à mesma altura. Em relação ao movimento de queda, nas duas situações descritas, assinale a alternativa correta. Então, vamos assinar apenas a alternativa correta. Quer dizer que todas as outras estão erradas. Então, vamos analisar cada uma delas. O peso do martelo é igual na Lua e na Terra. Será que essa afirmação está correta? Não, né? A gente sabe que o peso na Lua e na Terra são diferentes. Inclusive, na Lua, a ação da gravidade é 1,6 m por segundo ao quadrado. Na Terra, ela é 9,8 m por segundo ao quadrado. Então, logo, o peso na Lua e na Terra não podem ser iguais, porque as suas gravidades também não são iguais. Letra B. Na Lua, o martelo ficaria parado no ar, pois não há gravidade. Essa afirmação também está errada, porque na Lua há uma gravidade. Apesar de ser um sexto da gravidade da Terra, a Lua ainda tem gravidade. É 1,6 m por segundo ao quadrado. Então, ele não ficaria parado no ar. Ele iria cair, certo? Esse martelo iria cair. Letra C. Então, A e B estão erradas. Letra C. O tempo de queda é igual nos dois casos. A gente sabe que não, porque a ação gravitacional é diferente nos dois corpos. Letra D. O peso do martelo é maior na Lua. Por que o peso do martelo seria maior na Lua se na Lua a gravidade é menor? Então, não tem sentido a letra D, certo? Letra E. O tempo de queda do martelo é maior na Lua, pois lá a gravidade é menor que na Terra. Então, essa é a única alternativa correta, porque é a única que explica a situação desse martelo de dois quilogramas quando é solto sobre a superfície da Terra ou na Lua. Você pode acessar a nossa plataforma, a plataforma Eduque, e lá você vai encontrar um conjunto de atividades, com exercícios para que você possa praticar um pouco mais. Então, acesse a nossa plataforma, tá bom? E entre em contato conosco. Até a próxima!